A cachorrada solta assim faz a maior festa. Liberdade e muito espaço para correr, brincar e pular na repórter. Esse é o Bodder Collie, considerado um dos cães mais inteligentes do mundo. Raça de pastoreio desenvolvida para o trabalho. Existem dezenas de raças aptas a fazer o pastoreio pelo mundo. Foi na Grã-Bretanha, por volta de 1800, que os criadores de ovelhas passaram a selecionar os melhores coles. Eles ajudavam a arrebanhar as ovelhas das regiões montanhosas da Inglaterra e da Escócia, onde os cavalos não conseguiam chegar. O primeiro registro de Bodder Collie é de 1915. A raça encantou com a sua agilidade, rapidez, silêncio e obediência. A gente sempre teve cães, mas na hora que eu vi esses cachorros trabalhando, eu me encantei desde o primeiro momento. E aí eu falei, nossa, preciso ter esse cachorro incrível, que vai me ajudar muito lá no rancho. E aí a gente começou a selecionar desde então. E já são 12 anos de muita paixão, muitas histórias. E como vocês podem ver, muito cachorro também. Além de criar, se o cliente pedir, Rogério também treina os animais, que podem ser preparados para o trabalho no campo ou para competições oficiais. Um desses clientes é Dalton, um apaixonado pela raça. Bodder Collie é o máximo, né? Porque, além de tudo, é muito amigo, amigo da família e muito sensível. Também tem que ter um certo cuidado com ele. Porque muitas vezes ele quer fazer o que ele acha, pela inteligência dele. Você tem que ser o pai, aquele pai que dá uma enquadrada, mas ele é sensível. Você não pode falar muito ríspido com ele, porque senão eles são cães sensíveis. Dalton é dono do Bill. Mesmo morando num sítio e sem treinamento diário, o cão conquistou o quinto lugar em uma competição nacional. Vamos trabalhar? Luke? Oui. Então, ao trabalho, Bill! Enquanto ele leva as ovelhas, a cadela Bump, ou Bandida, espera ansiosa a sua vez. Comando dado, ela dispara. O Bodder Collie pode atingir até 70 km por hora. Sempre concentrada e obediente aos comandos do dólar. Para a direita. Para a esquerda. Caminhar. A raça foi desenvolvida para pastorear grandes rebanhos, de ovelhas, gado. É um cão muito ativo e, por isso, precisam de muito espaço e atividades para gastar essa energia. Apartamento, nem pensar. Casa, mesmo que a pessoa tenha um espaço legal, mas é importante que esteja lá pessoas o dia inteiro para exercitar a mente do cachorro. Não só fisicamente, mas o Bodder Collie precisa ser exercitado psicologicamente. Então, brincadeiras, comportamento, botar limites desde pequeno. Então, isso tudo é muito bom para ele. Então, eu, hoje em dia, também não recomendo se a pessoa trabalha o dia inteiro. Só se ela estiver lá para dar atenção. Ainda filhotes, Rogério consegue identificar os cães que têm mais aptidão para as competições. Esses têm apenas três meses. É o primeiro contato com as ovelhinhas. A curiosidade é natural. Já a fêmea se posiciona e, por instinto, fica em alerta, com o olhar fixo. Quem sabe estamos diante de uma nova atleta. O treinamento do Bodder Collie começa para valer a partir de um ano de idade. Qual é a hora de parar? Eles trabalham muito, né? Gastam muita energia. Também existe o momento de aposentar. Exatamente. A hora de parar é quando você vê que o brilho não está do mesmo jeito e aquela intensidade não está do mesmo jeito. E você tem que ter a sensibilidade de reconhecer que seu companheiro, seu amigo já não sente aquela vontade gigantesca. Então, a gente fica muito triste. Mas esse momento chega mais ou menos com 10 anos, 9 anos, se o cão for muito bem cuidado. Mas a gente tem casos de cães com 12 anos participando de provas ainda, quando é muito bem cuidado desde cedo. Quais são os cuidados, alimentação, veterinário, tem algum cuidado especial? Sim, sim, sim. São cães atletas, então precisam de alimentação de alta performance, no mínimo 28% de proteína, né? É, uma boa porcentagem de extratetério. Dependendo do nível de treinamento desses cães, é bom suplementar, né? Dependendo se o nível de gasto está muito grande. Mas basicamente uma ração de boa qualidade, duas vezes por dia, muito amor e muito carinho, eu acho que ele vai estar muito bem suprido. Além das vacinas e medicamentos, né? Vermífico e tudo mais. E é um cão muito doce, né? A gente está vendo aqui a bandida que fez aí o... arrebanhou as ovelhas e ela está aqui, olha, me conheceu hoje, está aqui pedindo carinho, me enamorando, muito, muito doce, né? Independentemente... É, é seleção de temperamento. O importante é todos estarem felizes, nenhum com medo da situação. Tem um monte de gente aqui, câmera e todos estão muito tranquilos. Então isso me deixa feliz como criador, ver que estamos no caminho certo. Parabéns pelo seu trabalho, pela profissão e por essa criação maravilhosa, né? Um ambiente desse, aqui no rancho, rodeado de animais, de cães. E a gente sabe o amor incondicional que esses bichinhos têm pela gente acima de tudo, né? E ainda mais servindo para o trabalho aí, ajudando tanta gente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto